A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. A tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus e quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Caríssimo irmão, caríssima irmã. O texto que ouvimos hoje é chamado A Jornada de Cafarnaum, que mostra como Jesus preenchia o seu dia. Está na sinagoga, vai à casa de Simão, vai pregar para o povo, vai cuidar dos doentes, vai rezar. De madrugada, ele está ali e depois parte para outros lugares em missão. Que bom se também a nossa agenda diária fosse preenchida com o bem que Jesus sabe fazer, nos dá a graça para fazer e nos ensina a fazer. Dois ensinamentos quero colher junto com você do Evangelho que ouvimos. Jesus cura a sogra de Pedro e há uma frasezinha tão curta, quando a febre a deixou, ela se colocou a servi-los. Quando Deus age na nossa vida e sempre age, sempre provoca em nós uma saída de nós mesmos para servir, para amar, para fazer o bem aos outros. Que bom se pudermos entender de verdade o bem que Deus faz conosco e quer fazer através de nós. Outro grande ensinamento que nós podemos colher da palavra que acabamos de ouvir. Jesus tem um zelo missionário, ele quer levar a boa nova por todas as partes. Cada um de nós na justa medida, na vocação que lhe é própria, saiba também ir ao encontro dos outros para espalhar a boa notícia do Evangelho. É palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti